Fala galera, me chamo Rafael Motta aqui do Sala Ninja e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode criar um site delivery utilizando o Elementor e o Commerce de uma maneira super simples e fácil, tá? Lembrando que esse site delivery aqui, galera, ele é muito intuitivo para o usuário então ele acessando no mobile ali ou no computador em alguns poucos cliques ele já consegue fazer o pedido dele, finalizar e pagar online, beleza? Lembrando que a gente não vai utilizar o plugin do Glorafood Glorafood é legal, porém ele tem um milhão de funcionalidades esse aqui é mais simples, porém muito mais intuitivo para o usuário então por exemplo, aqui a gente tem um catálogo, ele já vem todo separadinho por categorias e eu vou te mostrar nesse vídeo como você faz então por exemplo, eu quero um hambúrguer com bacon quando eu clico aqui no mais, ele já adiciona esse produto para o meu carrinho e aqui está meu carrinho, tá? Lembrando, se você for ver no mobile, ele mostra seu carrinho aqui por esse ícone aí fica fácil para o usuário navegar aqui no site, tá? depois que o usuário adicionar aí todos os produtos no carrinho, no pedido dele ele simplesmente vem aqui em finalizar compra e ele consegue finalizar a compra no nosso site e você consegue integrar Pix para você receber online consegue entregar cartão de crédito a maneira que você achar melhor, beleza? dá uma olhadinha como que fica a página de checkout que inclusive nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você edita ela e deixa da maneira que você achar melhor, tá? ele fica desse jeito aqui, ó e que é bem simples do usuário preencher as informações e clicar em finalizar compra ele já faz o pagamento online para você poder enviar esse pedido para ele beleza, galera? lembrando que o seguinte vocês estão vendo aqui que eu estou de cenário novo, né? para quem não sabe, eu vim me mudar para a praia e essa liberdade que você tem é o criar sites, né? eu gravei um vídeo aqui no meu canal mostrando um pouquinho sobre o tour no meu novo apartamento inclusive se você quiser ver esse tipo de conteúdo eu mostrando um pouco mais do meu dia a dia eu comento mais sobre isso lá no meu Instagram, tá? eu vou deixar o link na descrição para vocês beleza, galera? se você curte esse tipo de conteúdo já faz o seguinte também esmaga do meu like e se inscreve no canal porque isso ajuda demais eu trazer novos vídeos aí para vocês, tá? se você tiver interesse em novos vídeos sobre site delivery se tiver essa demanda eu posso trazer outros vídeos completos mostrando outras formas de fazer site delivery para vocês beleza? inclusive eu vou deixar na descrição o link dos meus dois treinamentos, tá? então eu tenho um treinamento Site Ninja Pro que é um treinamento completo de Elementor, tá? e também tem o Jet Ninja Pro que é um treinamento completo de Spurgeon e Coco Block se tiver interesse depois entra aí acessa na descrição porque todos os meus treinamentos você tem suporte tem material complementar e todo o conteúdo é passo a passo aí para vocês beleza? mas sim, delongas vamos lá para o conteúdo do vídeo e para que a gente possa fazer todo esse site delivery, galera e vocês me acompanham passo a passo eu preparei aqui um mapinha mental para mostrar passo a passo com quem a gente quer esse site então, é só você seguir comigo aqui cada um dos passos que é cada um deles vai ter algumas configurações super importantes que eu vou mostrar para vocês e ao final do quarto passo você vai ter seu site delivery seja para você vender online né? caso você tenha algum restaurante hambúrgueria, enfim quanto para você oferecer serviços para deliveries aí da sua região lembrando que esse tipo de site aqui você consegue cobrar a partir de mil mil e quinhentos reais tranquilamente e vender para vários tipos de deliveries aí da sua região, tá? outro ponto também, galera antes da gente continuar eu separei várias e várias imagens aí, tá? lembrando que essas imagens eu vou deixar disponível para download para vocês lá no nosso grupo do Telegram então você acessa o nosso grupo do Telegram e pesquisa por site delivery que você vai encontrar todas essas imagens, tá? tem as imagens dos hambúrgueres, bebidas dos ícones, das sobremesas, enfim eu separei tudo e disponibilizei lá para vocês no grupo do Telegram então já acessa aí para você poder fazer o download de todas as imagens e conseguir seguir passo a passo aqui comigo ok? mas vamos lá começar no passo 1 então, galera o primeiro passo para a gente poder ter o nosso site delivery online e no ar é a gente ter um domínio de hospedagem você fala Rafael, eu não sei o que é domínio e não sei o que é hospedagem eu vou te explicar passo a passo basicamente o domínio, galera é o nome do seu site então qualquer site que você acessa da internet ele precisa ter um nome e a gente chama esse nome de domínio ok? alguns exemplos aqui para vocês então esses aqui são alguns sites que eu tenho então é o site ninja pro.com jetninjapro.com que são os sites dos meus treinamentos depois você pode acessar e dar uma olhada tem o salaminjapro.com que é o meu site principal também e aí a gente tem outros sites na internet como google.com facebook.com enfim e as extensões de domínio a gente tem tanto o .com quanto o .com.br ok? então basicamente o domínio é o nome do seu site já a hospedagem, galera é onde a gente armazena todos os arquivos de um site você fala Rafael, que tipo de arquivos? imagens, vídeos, botões, textos ou seja, para o site ficar no ar a gente precisa do domínio que é isso daqui que é o nome dele e também a hospedagem e a hospedagem vai armazenar tudo isso daqui então todo esse layout todo esse design os plugins que a gente vai utilizar tudo fica dentro da hospedagem ok? então é obrigatório que a gente tenha os dois para ter o nosso site online no ar beleza? a hospedagem a gente deve contatar tá galera? mas como você faz para escolher uma boa hospedagem? eu separei dois pontos que são os mais importantes que é uma boa velocidade por quê? se a sua hospedagem for muito não tiver uma boa velocidade quando alguém for acessar seu site seu site vai demorar muito para abrir tá? então é interessante que a sua hospedagem tenha uma boa velocidade porém que tenha também um bom suporte e a hospedagem que eu vou indicar para vocês ela tem suporte via chat então faça certeza demais caso você tenha alguma dúvida ou precise de alguma coisa você entra em contato via chat e ele responde na hora para vocês beleza? o terceiro ponto que eu separei também é o custo-benefício então além de unir esses dois a hospedagem que eu vou indicar para vocês tem um excelente custo-benefício então não vai ficar caro de você pegar e colocar o seu site no ar e a hospedagem que eu indico, galera que a maioria dos meus alunos utilizam e a maioria dos meus clientes também inclusive é a mesma hospedagem que eu utilizo para os meus sites então se você acessar os meus sites aí na internet esses três sites aqui todos eles estão dentro da hospedagem da HostGator beleza? essa hospedagem é excelente porque ela tem um bom custo-benefício tem uma boa velocidade e tem um suporte via chat então qualquer problema que você tiver qualquer dúvida você pode entrar em contato com o suporte deles que eles resolvem de imediato para você ok? logo de cara você vai ver que você tem que ter três planos aqui tem um plano P plano M e plano Turbo lembrando que eu vou deixar o link da descrição para vocês com esse meu link você tem desconto então acessa pelo link da descrição e aqui galera é o seguinte qual plano eu recomendo? eu recomendo a partir do plano M ou plano Turbo por que eu não recomendo o plano P? porque ele só serve para um site um domínio no caso caso você queira conectar vários outros domínios então caso você queira ter seu projeto .com e .com.br você vai precisar depois fazer o upgrade no plano M então eu prefiro o plano M é o mesmo que eu estou utilizando no momento fora que você tem alguns outros benefícios como por exemplo tem um SSL gratuito aqui na HostGator isso aqui vale super a pena e um outro benefício bem importante você vai ganhar um ano de domínio grátis então basicamente aqui você só vai pagar a hospedagem porque o domínio você vai ganhar um ano gratuito beleza? a gente tem o plano Turbo também e a diferença entre os dois é que no plano Turbo ele é SSD ou seja ele é um pouco mais rápido que o plano M porém se ele estiver começando o plano M já vai funcionar para você se você tiver um pouco mais de dinheiro e quer investir um pouco mais o plano Turbo é excelente também e aí você escolhe o plano melhor que você achou clica em começar agora ele vem para essa tela onde ele mostra os períodos que você pode contratar de cara eu já descarto o plano de um mês e de seis meses porque o de um mês ele sai muito caro mensalmente sai R$34 por mês não vale a pena o de seis meses também eu não recomendo porque ele acaba dando um bom desconto aqui porém ele não te dá o domínio gratuito o que eu recomendo é o plano de um ano porque um ano é suficiente para você testar o seu projeto ou colocar o projeto do seu cliente no ar ele sai com um valor super em conta também R$15,90 por mês sai super barato vai dar R$181 por ano e você vai ganhar um domínio gratuito imagina se você fosse alugar um ponto comercial para montar uma loja ou montar algo físico cara só o valor de um mês de aluguel você vai pagar R$4.000 R$5.000 R$10.000 aqui na internet é super barato para a gente ter o nosso site você vai pagar R$181 por ano vai dar R$15,90 por mês sai super em conta é um excelente investimento a gente tem um plano de três anos também só que eu não recomendo porque eu acho que é muito tempo eu acho que o plano de um ano é perfeito você seleciona e clica para continuar para o carrinho carregou aqui para a gente veja que ele apareceu aqui cupom adicionado é através do link que eu vou deixar para vocês o link com desconto na descrição acessa aí vai por esse link seguinte galera o primeiro passo aqui é escolher o domínio ou seja o nome do seu site então você vem aqui vou registrar um novo domínio e aqui você coloca o seu domínio então por exemplo nome do meu domínio teste o nome do seu projeto enfim você coloca ele bonitinho aqui verificar se está certinho clicando aqui você pode selecionar ou .com ou .com.br você escolhe um dos dois eu particularmente sempre prefiro registrar .com e você clica em buscar para ver se esse domínio está disponível e por que? porque se você for tentar registrar o facebook.com óbvio que não está disponível já foi registrado então o seu domínio tem que estar disponível nesse caso ele já está disponível ok veja que ele aparece aqui proteção de privacidade isso aqui não precisa você pode ficar em remover dessa forma você vai pagar o valor mais barato possível perfeito aqui você pode verificar o seu plano então plano M veja que aqui ele já inclui o SSL que eu falei para vocês que é esse cadeado aqui que é bem importante você ter principalmente no site que vai receber pagamentos online que é o site que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo confere se o seu domínio está certinho também porque depois que você fizer a compra não tem como alterar feito isso você continua e vem para o passo 3 e cria a sua conta e para criar uma conta é bem simples você prende seu e-mail confirma ele você coloca uma senha aqui e termina de presteir os campos CPF ou CNPJ o seu nome ou razão social da seu nascimento o seu lar o país que você está e o CEP feito isso você vem aqui para o passo 4 que é a forma de pagamento eu particularmente sempre pago para o cartão de crédito que é o que aprova mais rápido beleza porém você tem boleto e Paypal aí você escolhe qual que faz mais sentido para você marca essas duas caixinhas e clique em finalizar a compra depois que você clicar em finalizar a compra você vai receber um e-mail como esse aqui esse é o e-mail que você vai receber dados de acesso do seu plano N ou P ou Turbo dependendo de qual você escolheu e aqui vai aparecer o seu nome enfim o mais importante está aqui para você acessar o CP então tem esse botão você pode ficar sobre ele você clica aqui copia esse usuário copia essa senha e faz o login lembrando que para acessar o CP não existe duas formas ou por esse e-mail ou você ir lá no seu painel da HostGator que eu vou te mostrar agora como faz acessando aqui o site da HostGator você clica nesse bonequinho e você faz o login com esse e-mail e senha que você utilizou na hora de contratar ok depois que você fizer o login você vai cair nessa tela e aí a gente vai pular o passo 2 o passo 1 já foi concluído que foi a contratação do domínio da hospedagem para ter o nosso site online nosso site delivery agora no passo 2 a gente vai fazer a instalação do WordPress e se você não sabe o que é o WordPress basicamente é um CMS que significa gerenciador de conteúdo porém para facilitar com o WordPress a gente consegue construir site loja virtual o site delivery do vídeo de hoje blog página de vendas enfim dá para construir muita coisa tá esse sistema do WordPress o WordPress aqui é excelente e você tem milhares e milhares de possibilidades de que você pode fazer e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente vai utilizar o WordPress como base para criar o nosso site delivery ok então voltando aqui no site da HostGator esse é só o painel do cliente e para acessar o cpanel simplesmente você vê nesse botão aqui clica em cpanel ok carregou ele tem várias e várias opções aqui depois eu posso mostrar para vocês um pouquinho mais mas você pode descer no scroll do mouse e até essa parte aqui instalador automático soft app é através dele que a gente vai instalar o WordPress você clica sobre ele perfeito carregou aqui para a gente veja que eu tenho aqui 5 e 10 instalações do WordPress está tudo dentro do plano M está funcionando super bem por isso que eu falo que ele tem um excelente custo-benefício e uma boa velocidade aqui tem o WordPress você clica em instalar aqui você vai selecionar o seu domínio então provavelmente você vai ter só um eu tenho vários e vários aqui mas aí você seleciona o seu caso ele não venha selecionado ok é através desse domínio que a gente vai instalar o WordPress então a gente vai instalar o WordPress dentro dele para poder criar o nosso site aqui vai ser o nome do seu site lembrando que essas informações aqui você pode alterar depois mas caso você queira já pode alterar agora então deixa eu voltar aqui vou buscar site delivery site delivery e aqui eu posso digitar aprenda a criar seu site delivery aqui você coloca uma descrição aqui o nome do seu delivery ok aqui o nome de usuário lembrando que eu não recomendo você deixar de mim porque fica fácil o site ser hackeado aqui eu vou colocar o Rafael mesmo e você ficando sobre esse botão aqui ele vai gerando com uma senha segura nesse caso vou colocar uma senha padrão minha outra coisa galera aqui em meio do administrador eu recomendo você substituir isso daqui por seu e-mail do gmail então por exemplo rafaelsalaninja arroba gmail.com e por que? caso você esqueça de zoar ou perca essa senha através desse e-mail do administrador você consegue recuperar ok? aqui em idioma esse é português de Portugal eu prefiro utilizar o português BR que eu estou mais acostumado mas você seleciona o idioma que você acha mais interessante tá? eu vou colocar o português BR vou descer aqui o screw do mouse e vou colocar instalar perfeito já carregou aqui pra gente e veja que ele mostra aqui ó acessa o painel da ferramenta e aqui ele está mostrando o nome do seu domínio barra wp-admin ou seja sempre quando você precisar acessar o WordPress você tem que acessar digitando o nome do seu domínio ok? barra wp-admin então nome do seu domínio .com ou .com.br dependendo de qual você escolheu barra wp-admin ok? você quer acessar o seu site mexer algumas configurações dele lá no WordPress você digita dessa forma para poder acessar o painel administrativo e aí o usuário e senha foram esses que você acabou de utilizar aqui tá? lembrando que você clicando aqui a primeira vez ele já faz o domínio automático porém nas próximas você simplesmente digita o seu domínio e digita esse finalzinho aqui ó wp-admin beleza? eu clicando sobre ele ele já vai logar automaticamente lá para o nosso painel WordPress ok? e o painel WordPress galera é super simples de utilizar ó deixa o que ele carregou aqui pra gente eu posso tirar isso daqui posso minimizar esses avisos posso mexer caso não queira tá? ah caso eu não queira alguma coisinha aqui ó eu venho em opções de tela e eu posso ir minimizando deixando o WordPress mais simples de trabalhar lembrando que o WordPress ele é fácil então por exemplo aqui que a gente tem as opções e quando você selecionar uma opção aqui do lado direito ele abre as configurações dessa opção que você escolheu ok? então vamos agora já fazer algumas configurações gerais primeiramente vamos ver aqui em posts todos os posts o WordPress por padrão ele vem alguns temas posts plugins páginas que a gente não vai utilizar então vamos excluir pra deixar o nosso WordPress mais limpo e rápido então aqui em posts veja que ele tem um post chamado hello world que é padrão do WordPress eu posso ficar aqui na lixeira pra excluir ele vem aqui em lixo e vou cair em excluir permanentemente e assim eu vou fazer com os outros também se a gente vem aqui em páginas todas as páginas ele vai carregar aqui no lado direito pra gente todas as páginas eu vou vir aqui seleciono mover pra lixeira lixo e depois excluir permanentemente como a gente não vai utilizar não tem por que manter aqui no site perfeito vou ver aqui em plugins também plugins instalados e vou fazer a mesma coisa então seleciono aqui esses dois plugins que vem que é o Akismet Antispan e o Hello Dolly por enquanto não vou utilizar então seleciono clico em excluir e clico em aplicar pra excluir esses plugins aqui do meu site beleza galera os plugins já foram retirados agora o que eu posso fazer posso vir aqui em configuração em geral e tem algumas configurações que eu quero mostrar pra vocês veja que aqui o título do site tá aparecendo site delivery mas caso você queira alterar por exemplo delivery ninja que vai ser o delivery que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo eu altero aqui simplesmente modificando aqui também caso eu queira alterar por exemplo os melhores hambúrgueres de São Paulo por exemplo ok aqui aqui o seu e-mail de administração você pode alterar também aqui o fuso horário eu vou cá São Paulo vou cá em salvar alterações e eu quero mostrar mais uma configuração pra vocês aqui em links permanentes uma coisa que eu sempre recomendo marcar é nome do post porque fica mais fácil as URLs do site fica mais amigável e também fica mais fácil ser endexado do Google então você seleciona o nome do post clique em salvar alterações ok e agora vamos continuar vindo aqui em aparência temas o WordPress ele é meio que obrigatório você utilizar um tema por padrão e vem esses três temas aqui porém a gente não gosta de usar nenhum dos três então o que eu vou fazer eu vou vir aqui em adicionar novo e vou adicionar um tema que é bem levinho mas ele é muito bom que se chama Hello ele é 100% compatível com o elemento que é o Page Builder ou seja, o consultor de páginas que a gente vai utilizar então o dito Hello aqui ele aparece esse daqui Hello Elementor eu clico em instalar e depois eu clico em ativar perfeito carregou aqui pra gente esses outros três temas que a gente não vai utilizar a gente pode excluir então eu seleciono um túnel eu clico sobre ele clico em excluir e assim sucessivamente como a gente não vai utilizar não faz sentido manter aqui até mesmo para deixar o nosso WordPress mais rápido então eu excluo os três excluir perfeito e veja que ele já dá uma notificação aqui para instalar o Elementor eu posso ficar aqui que ele já vai fazer a instalação para mim ou eu posso fechar vir aqui em plugins adicionar novo e adicionamos os plugins por aqui mas por enquanto o passo dois já foi concluído vamos agora ao passo três que vai ser a instalação dos plugins o primeiro plugin que eu vou adicionar é o editor clássico que é esse daqui que eu estou mais acostumado eu acho mais fácil de utilizar também então vamos já instalar ele vamos clicar ativar e depois instalar o restante dos plugins então volto aqui em adicionar novo e vou instalar Elementor também que é o page builder ou seja o consultor de páginas que a gente vai utilizar ele é o mais utilizado no mundo clicar em instalar agora e depois clicar em ativar eu volto aqui volto em plugins adicionar novo e agora a gente vai precisar do plugin chamado Elementor Pro ele é um plugin pago caso você ainda não tenha eu vou deixar o link na descrição para vocês contratarem licença oficial pagando em reais super barato beleza entra aí contrata e depois você volta aqui com o vídeo depois que você contratar simplesmente você vem aqui em enviar plugin e arrasta ele para cá para fazer a instalação beleza e já instalei o Elementor Pro já ativei vou voltar aqui adicionar novo e vamos continuar a instalação dos plugins o próximo vai ser o e-commerce e através do e-commerce a gente tem toda a opção de pagamentos e fazer várias configurações de loja virtual para aplicar nesse site delivery então ele é muito bom também você vê que tem mais de 5 milhões de salções ativas eu vou cair em instalar agora e vou cair em ativar lembrando no caso se você queira aprender mais sobre tudo no e-commerce no meu treinamento site ninja pro eu tenho um módulo completo só sobre loja virtual se você tiver interesse em aprender mais mais configurações acesse o link na descrição clique em ativar depois de clicar em ativar ele vai vir para essa tela é bem tranquilo de preencher você coloca o seu endereço o endereço do seu delivery o país, cidade, enfim nesse caso eu vou pular tá galera eu vou pular porque tudo essas configurações aqui a gente consegue ajustar depois deixa eu fechar aqui você simplesmente vem aqui em um e-commerce as configurações você consegue ajustar tudo por aqui tudo que tinha lá você consegue fazer aqui também então aparece aqui o endereço tá vendo? aparece tudo aqui vamos fazer esses ajustes aqui então a gente pode preencher os dados eu peguei um endereço qualquer aqui de São Paulo vou colocar aqui o CEP vou colocar aqui a cidade de São Paulo aqui eu vou colocar São Paulo também se bem que eu me mudei de São Paulo eu estou no estado ainda mas não estou na cidade de São Paulo eu vim para a praia mas continuando locais de venda você pode definir eu vou colocar vender somente para países específicos no caso o Brasil porém se estiver em Portugal eu vim no Moçambique Estados Unidos você seleciona a sua região aí ok? locais de entrega eu manter essa opção enviar para todas as localidades que eu vendo eu só vendo somente para o Brasil então ele só envia somente para cá o cupons eu acho interessante você deixar ativado depois caso você queira criar um cupom de desconto no seu site de delivery você simplesmente vem aqui o e-commerce cupons você consegue criar por aqui aqui a gente tem a moeda então eu vou utilizar o Real Brasileiro o restante eu mantenho e eu clico em salvar alterações perfeito o restante por enquanto eu não mexo eu vou voltar aqui porque as configurações do e-commerce que a gente vai utilizar basicamente são essas vamos agora instalar o plugin food online for e-commerce eu vou vir aqui em plugins adicionar novo eu colo ele aqui food online for e-commerce eu encontrei esse plugin eu gostei bastante dele ele não é o maior plugin do mundo até mas que é um plugin grátis a gente tem outras opções aí pagas de site para fazer site delivery porém ele é bem legalzinho e com ele a gente vai conseguir fazer aquele site que eu mostrei no início do vídeo para vocês vou ficar em instalar agora e depois eu vou ficar em ativar perfeito aqui ó no nome do plugin você vem de séries ou seja as configurações dele e aqui galera a gente consegue alterar boa parte do layout uma série de configurações eu vou aplicar algumas configurações básicas aqui depois a gente vai ter que voltar para fazer mais algumas alterações mas vamos lá aqui a gente pode manter essa opção marcada aqui também aqui eu vou deixar em TMD Full lembrando vamos para o Rafael eu vou deixar aqui beleza futuramente quando a gente aplicar alguma alteração o seu layout vai ficar diferente do meu então se quiser manter igual o meu segue as opções que eu estou demarcando aqui ok isso daqui eu sempre coloco adicionar o carrinho porque senão quando você ficar em algum produto ele vai abrir um pop-up então por exemplo cliquei no hambúrguer para comprar ele abre um pop-up para o usuário selecionar eu não quero esse pop-up caso você queira você mantém aquilo dali o restante eu mantenho assim clico em salvar alterações e veja que a gente tem várias opções aqui no plugin tá galera então ele carregando aqui para a gente ó cada um desses menuzinhos aqui ó são opções que a gente pode mexer então por exemplo menu layout aqui tem algumas configurações legais também ó o menu eu quero que apareça somente uma coluna com os alimentos ou duas colunas ou esse template aqui ah eu quero mostrar categorias então vou supor que eu tenha sei lá 10 categorias de alimentos eu quero mostrar essas categorias para o usuário e que você consegue ir ajustando tá por enquanto eu vou deixar aqui assim até mesmo na cor por enquanto eu não vou mexer até mesmo para eu voltar aqui e depois mostrar para vocês exatamente o que faz cada uma dessas opções o restante por enquanto vamos manter dessa forma ok e vamos continuar então agora para o passo 4 já fizemos aqui a instalação dos plugins a configuração do commerce a configuração do delivery vamos agora para o passo 4 vamos criar o nosso menu então galera como eu só vou ter uma página nesse site lembrando que você pode criar mais páginas depois esse vídeo é uma base para você depois você pode expandir e melhorar o site mas como eu vou ter somente uma página eu posso fazer um menuzinho âncora ou seja quando o usuário clicar em hambúrguer ele descer rolando para a parte de pedidos como que eu faria isso eu posso vir aqui em aparência menus e aí eu crio um menu principal por aqui ok então eu venho aqui digito menu menu principal eu sempre gosto de renomear dessa forma eu acho legal esses itens que estão aqui no menu eu não vou utilizar nenhum então eu posso clicar aqui e remover todos eu vou remover um por um eu clico em removo e assim sucessivamente o que eu vou fazer agora eu venho aqui em links personalizados e eu posso criar links âncora como que eu faço isso eu coloco uma hashtag e aqui eu vou com a pedido por exemplo aqui eu vou estar um bug que seria uma categoria desse meu meu site então adicionar o menu o próximo eu faço a mesma coisa eu coloco hashtag pedido e digito aqui bebidas adicionar o menu aqui o próximo eu vou colocar pedidos também e vou estar aqui sobremesas lembrando que se você quiser adaptar isso daqui para fazer site de pizzaria qualquer tipo de delivery como exemplo eu vou ter essas três categorias hambúrguer bebidas e sobremesas eu vou vir aqui em criar menu para salvar essas alterações e beleza já estamos com o nosso menu criado vamos agora criar o nosso cabeçalho e nosso rodapé fazer mais algumas alterações e depois já criar a nossa página vamos agora criar o nosso cabeçalho rodapé e aí galera o nosso cabeçalho vai ficar desse jeito aqui ele é bem profissional ele vai ficar bem legal para site delivery e o nosso rodapé vai ficar assim bem bonitinho também ok então vamos lá primeiramente eu vou vir aqui em Elementor na verdade em modelos tem builder ou seja modelos tem builder e através desse tem builder do Elementor eu vou conseguir tirar tanto o nosso cabeçalho como o nosso rodapé cabeçalho em inglês significa header e rodapé significa footer ok então a gente vai tirar o header e depois o footer cabeçalho e rodapé então eu seleciono aqui header e aí eu selecionando ele eu venho aqui adicionar novo header e eu posso escrever cabeçalho rodapé enfim vou escrever cabeçalho e vou vir em criar modelo perfeito carregou aqui para a gente eu posso pegar um modelo pré pronto aqui então eu poderia selecionar e clicar em inserir porém eu vou criar do zero com vocês para você pegar como funciona aqui o Elementor então eu vou fechar isso aqui aqui é o nosso page builder ou seja, o nosso construtor de páginas ah, eu quero, sei lá um botão eu arrasto para cá ele já traz o botão para mim ah, eu quero uma imagem quero um vídeo eu posso ir arrastando os elementos e eu vou construir uma página dessa forma beleza? deixa eu fechar aqui por enquanto para construir esse nosso menu eu vou ter uma estrutura de duas colunas em cima e vou ter uma estrutura de três colunas em baixo aqui, uma coluna duas colunas uma, duas, três ok? então duas em cima e três em baixo perfeito e aí galera a gente precisa dessas cores essas informações primeiramente vou mostrar para vocês onde você pode pegar as cores lembrando que por exemplo deixa eu só arrastar um item aqui para poder explicar para vocês como funciona a parte de design se eu vier aqui em estilo eu tenho aqui cor eu consigo mexer na cor por aqui então uma cor mais clara uma cor mais escura porém galera eu não recomendo que você faça isso para escolher cor para o seu site porque isso aqui é amador e se você fizer isso você não entende nada de design eu recomendo você criar a sua própria paleta ou pegar uma paleta pronta se você quiser aprender mais sobre design no meu treinamento de site de mídia pro eu ensino o link vai estar na descrição porém para facilitar vamos vir nesse site chamado colors.co você vem aqui em explore beleza? e veja que aqui tem várias e várias paletas que a gente pode utilizar como a gente vai fazer um site de delivery eu acredito que a paleta com o vermelho e o amarelo combinem bastante são cores que geram fome geram desejo de comida então o que eu vou fazer eu clico aqui e vem o red que sim fica vermelho e eu posso escolher uma paleta por aqui veja que aparecem algumas opções bem interessantes para a gente esse daqui esse daqui também olha que legal nesse vídeo eu vou utilizar essa opção tá galera outra coisa a gente vai precisar também do nosso nosso logotipo se você entrar no nosso link do telegram que vai estar na descrição aí para vocês eu vou liberar não só as imagens todas as imagens esses ícones aqui como também é um logotipo para você fazer o download mas só para mostrar para vocês como eu criei esse logotipo eu vou mostrar aqui que foi bem simples eu vi um site chamado logomaker esse é o nome do site eu posso clicar aqui em create new design ok e aqui o que você vai fazer deixa eu dar next next e gone aqui primeira coisa a gente pode pegar um ícone então eu clico aqui em cima e dito burger que é o que a gente está criando nesse vídeo é um site delivery eu vou aqui search e eu posso escolher qual o burger que eu quero qual o ícone que eu quero deixa eu pegar esse ícone aqui que está bem top show eu arrasso ele para cá consigo aumentar o tamanho diminuir alterar a cor dele tá vendo como a gente já tem uma paleta de cores a gente já pode começar a utilizar ela então a gente pega essa cor aqui eu copio seleciono o nosso ícone eu venho aqui em cima e colo show vamos agora adicionar o texto então eu clico aqui em cima e vou digitar delivery seleciono ele então cliquei fora selecionei do ctrl c ctrl v eu arrasto para cá e vou estar ninja ou seja delivery ninja então eu posso diminuir o tamanho aqui seleciono esse também diminuir um pouquinho o tamanho perfeito vou alinhar mais ou menos os dois aqui ok vou jogar para cá aumento o tamanho deixa eu diminuir um pouquinho só para a gente mudar a fonte primeiro então no delivery eu vou vir aqui na fonte family e vou com esse passion one ele é uma fonte bem bonitinha tá vendo para delivery ele combina bastante esse ninja eu vou fazer a mesma coisa então vou selecionar e colocar esse passion one e aí eu posso ter esse com uma cor um pouquinho vermelha e o outro mantendo essa cor aqui também então eu volto aqui na nossa paleta seleciono essa cor aqui em ninja eu colo ela e aqui eu posso pegar essa cor um pouquinho puxado para o vermelho lembrando caso você queira colocar um tom de amarelo aqui você consegue eu estou dando um exemplo de como você poderia fazer tá galera só que aí você pode deixar sua criatividade tomar conta e ir estilizando da maneira que você achar melhor só tomar uma colher com os espaçamentos então verifica se todos os itens estão alinhados bonitinho vou selecionar tudo arrasto para cá e aí eu posso aumentando o tamanho eu recomendo você deixar no máximo que você conseguir ou seja já estaria bom e você clica aqui nesse botão save logo e fica aqui no temps download em baixa resolução eu clicando aqui pronto nosso logotipo está criado de uma maneira super simples e fácil beleza então já temos nosso logotipo já temos nossa paleta de cores vamos agora continuar antes da gente ir arrastando os elementos para cá uma coisa que eu sempre gosto de fazer é vir aqui então eu clico aqui e clico em configurações do site por que? porque eu quero definir as configurações padrões então cores globais essas cores a gente não vai utilizar eu simplesmente posso selecionar aqui substituindo então minha cor primária essa vai ser minha cor secundária minha cor de texto eu posso pegar deixar um clarinho eu vou deixar quase um branco vou deixar mais ou menos F6 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 a cor de acentuação eu posso pegar um vermelho um pouquinho mais forte e vou adicionar uma nova cor também aqui vai ser uma cor de apoio e eu vou pegar também o nosso laranja então a cor de apoio vou pegar deixa eu ver esse laranja aqui então copio vem aqui depois a gente pode alterar caso você queira alterar depois você pode mas por enquanto eu vou deixar dessa forma eu volto aqui nas fontes globais eu vou selecionar todos os copings por que? é uma fonte moderna arredondada e combina com site de comida então seleciona aqui texto venho e coloco aqui popings acentuação também deixa todos os popings um erro que muitos iniciantes cometem ao criar um site é utilizar várias e várias fontes e várias e várias cores para poder tá criando um site tá galera utilizar somente o mais básico uma ou duas fontes é o suficiente para você criar um site profissional aqui a gente tem tipografia botões aqui não vou mexer eu vou mexer aqui identidade do site então deixa a gente tem aqui essa parte chamada logo eu vou arrastar meu logotipo para cá eu venho aqui arrasto ela para cá eu vou aproveitar também e pegar o ícone então eu venho aqui imagens ícones eu tenho alguns ícones aqui e basicamente esses ícones vão ficar aqui em cima tá vendo aqui tá no wordpress eu quero modificar como que eu faço para modificar eu vou mostrar um site para vocês bem legal chamado flat icon então eu dito aqui ó flat icon eu venho nesse site aqui ó flaticon.com e aqui ó ícones eu posso pesquisar hambúrguer então eu dito aqui ó hambúrguer e aqui eu posso pegar um ícone para utilizar de flat icon no meu site então deixa eu pegar um ícone bem bonitinho eu vou pegar deixa eu ver esse daqui pode ser esse mesmo o tamanho você deixa em 512 pixels tá e seleciona o png download gratuito agora ele fazer o download ele vai aparecer aqui eu volto aqui para o meu site e arrasto para cá também perfeito esse primeiro é o logo então aqui é o logo e o segundo é o favicon que vai ser esse íconezinho que eu arrastei então inserir media ok eu vou voltar aqui e vou agora definir o layout do site que é basicamente a largura do conteúdo se eu quero um site mais largo eu posso aumentar se eu quero um site menos largo eu posso diminuir nesse caso eu vou utilizar 1100 eu não quero que o site fique muito grandão 1100 vai ser legal eu vou atualizar essas informações posso vir aqui no X para voltar a edição do nosso cabeçalho ok perfeito já voltei a edição do nosso cabeçalho vamos agora começar a mexer nele veja agora que se eu clicar aqui em edição a sessão se eu vier em estilo eu seleciono aqui clássico e na cor eu seleciono aqui está aparecendo nossa paleta em vez de eu vir aqui toda hora de ficar copiando cor por cor e colando aqui eu simplesmente venho aqui e altero olha como fica mais simples e rápido ok vou selecionar vir avançado desativo o peg então pede de 10 superior e 10 inferior por que? para o nosso site não ficar colado aqui com a barra do navegador tá vendo eu volto aqui e vou pegar um ícone chamado lista de ícones o ídice chamado lista de ícones eu arrasto ele para cá veja que ele já apareceu talvez você não esteja enxergando porque ele veio com a cor escura mas vamos ver aqui em estilo no ícone eu vou colocar amarelo que é a nossa cor de apoio em texto também amarelo olha que legal eu volto aqui em conteúdo coloco em linha esse aqui eu posso diminuir perfeito já está ficando estilizado deixa eu selecionar aqui a minha seção novamente então seleciona aqui seção layout em alinhamento vertical com a meio para ele ficar bem no centro aqui tá eu clico aqui novamente para voltar a editar os ícones e aí eu vou ter aqui o telefone então eu posso até comprar esse número aqui mesmo foi o número que eu inventei nem sei se existe vou colar aqui em ícone eu posso vir aqui e posso digitar fone para pegar um ícone de telefone ou então whatsapp lembrando que você tem que digitar em inglês tá galera seleciono clique em inserir esse 2 aqui ele vai ser o horário de atendimento então de sexta a domingo das 18h às 11h então eu vou colar e aí o íconezinho eu clico aqui e vou pegar o ícone de clock que dá a impressão de aperto esse tipo de coisa ó já ficou legal o próximo vou ser os ícones das redes sociais e aí eu vou digitar aqui social que o elemento por padrão ele tem esse ícone ícone sociais eu arrasto para cá coloco para a direita eu vou substituir aqui o twitter pelo instagram então seleciono vou pegar aqui o instagram seleciono e vou cá em inserir você fala Rafael como que eu posso pegar o link do meu instagram do meu facebook é bem simples tá eu venho aqui no meu instagram inclusive se você ainda não me segue cara tem vários e vários conteúdos aqui ó já entra lá é rafael motapro você me segue aqui vendo meus stories também tem bastante conteúdo bem legal interessante para vocês mas como você faz para pegar a url é bem simples é só você acessar o seu perfil e você vem aqui nesse url você copia você volta aqui no seu site ó então aqui o site vem aqui no instagram e cola então quando alguém clicar aqui ele vai vir para o seu instagram beleza galera eu vim aqui em estilo eu vou cá em personalizar a cor primária eu sempre gosto de retirar então eu clico aqui e puxo a barra de opacidade para 0 a cor secundária eu vou colocar o nosso amarelinho já ficou legal o pad eu posso tirar e eu aumento aqui o espaçamento para ficar legal e o tamanho eu vou deixar mais ou menos em 20 pronto eu posso ficar aqui para minimizar olha como está ficando legal um design bem profissional e super simples de fazer vamos agora continuar eu clico aqui para ele me mostrar todos os widgets e o próximo widget que eu vou utilizar vai ser site logo então eu arraso para cá e já puxamos o nosso logotipo automática eu venho aqui na sessão e veja que esse conteúdo está colado está estranho não recomendo que você mantenha dessa forma o que você faz seleciona aqui a sessão vem avançar e dá um pé superior ou inferior que você dá um respiro para o conteúdo facilitar a navegação do usuário também além de ficar o design mais bonito perfeito vamos agora adicionar o nosso menu então eu mostro aqui nave menu eu arraso ele para cá eu vou colocar ele na direita white ok veja que não está aparecendo no direito porque a cor dele está no nosso cinza eu posso ver aqui em estilo text color e eu coloco a nossa cor mais escura pronto eu vou arrastar essa coluna para cá então eu venho aqui no meio e eu arrasto eu consigo aumentar o tamanho diminuir eu vou deixar esse mais ou menos assim vou selecionar a sessão layout fazer a mesma coisa que eu fiz com esse alinhamento vertical meio para eles ficarem todos alinhadinhos centralizados e bem bonitinhos esse eu arrasto para cá também beleza ok perfeito vamos agora adicionar o ícone na verdade o widget de menu cart que é esse daqui está aparecendo aqui se não aparecer para vocês só se instalar menu cart você arrasta para cá lembrando que ele é um widget do Elementor Pro já mostrei para vocês que se precisava instalar o Elementor Pro para fazer esse vídeo eu coloquei para a direita veja que aqui não está totalmente alinhado isso aqui me incomoda porque uma das leis do web design é o alinhamento o que você pode fazer para melhorar isso aqui eu posso vir aqui na coluna desativar o padding e selecionar essa coluna avançada desativar o padding também pronto ele já fica mais alinhadinho como já fica melhor é coisa simples que você consegue melhorar o design do seu site eu vou voltar vou selecionar novamente o nosso widget no card eu venho aqui em estilo e agora a gente pode mexer no que a gente quiser então a primeira coisa no texto eu vou colocar a nossa cor primária ok borda eu não quero essa borda aqui que eu acho muito feia então selecionando aqui o border color eu arrasto para cá minha barrinha de opacidade pronto o ícone eu vou manter a nossa cor padrão ok o item indicador eu venho aqui em background e vou selecionar essa corzinha aqui eu posso colocar amarelo também caso eu queira vamos ver como vai ficar ficou legal também mas nesse caso eu vou deixar essa e vou deixar aqui essa ou então o branco puro já ficou legal perfeito posso minimizar como está ficando ok e aí galera veja que a gente só alterou o menu ícone porém a gente tem o cart produtos e buttons você fala Rafael mas esse tanto de coisa aqui não está aparecendo ele só vai aparecer quando você clicar e aí quando você tiver itens no seu carrinho vão todos aparecer aqui e são essas as configurações desses itens como a gente não tem nenhum item cadastrado vamos fazer o seguinte vir em cart e já ir mexendo o cart eu vou deixar dessa forma e produtos e já vou colocar nossas cores preço também preço eu posso até dar uma diferenciada ok e buttons o botão de ver carrinho eu vou colocar ele mais escuro e o texto branco e o botão de check out que vai levar a pessoa para compra eu vou dar um pouquinho mais de acentuação então vou selecionar essa cor e o texto eu vou colocar nossa cor amarela e daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou se eu minimizar o nosso menu está super profissional a única coisa que a gente só precisa fazer aqui agora é clicar nesse botão modo responsivo se você não sabe o que é modo responsivo é para adaptar o site tanto para o celular e tablet então eu clico aqui ele já carrega para a gente vejo que ele ficou vários itens e eu não recomendo você deixar dessa forma porque esse menu está pegando 30, 40% da tela do usuário não vai ter espaço para ele poder navegar aqui de forma correta primeira coisa esse ícone aqui de redes sociais eu vou retirar do nosso nosso modo mobile porque eu acho que vai ficar muita coisa muita informação eu não gosto então eu vou selecionar a coluna que ele está dentro então essa coluna ele está dentro dela para ficar com dúvida você pode vir aqui em navegador veja que dentro da coluna dessa coluna está selecionada veja que ela está selecionada aqui estão os ícones das redes sociais você vem em avançado seleciona a coluna vem em avançado responsivo e você que clica em ocultar para o celular pronto se eu minimizar ele sumiu já ficou um pouquinho melhor agora eu vou continuar e vou selecionar aqui a minha logo eu venho em layout e vejo que em largura da coluna eu posso aumentar ou diminuir aí você fala Rafael você mexeu aqui vai dar algum probleminha lá no desktop? não por quê? se você mexer da forma correta não dá problema veja que aparece o ícone de mobile ou seja eu só estou alterando no mobile se não tivesse aparecendo esse ícone aí sim alteraria o desktop também mas como tem o mobile não tem problema eu posso mexer tranquilamente eu vou colocar esse 40% esse eu vou deixar em 20% e esse outro eu seleciono vem aqui e coloco 40% pronto ok só que veja se eu ficar no menu olha como ele está ele está estranho como que a gente faz para resolver isso? bem simples eu selecionei e seleciono aqui full widget pronto se eu minimizar e clicar agora olha como ficou bem certinho somente uma coisa que está me incomodando é o logotipo que está muito colado aqui eu posso selecionar ela e vem aqui em padding e dou padding na direita de 10 pronto já ficou mais centralizado agora outra coisa que eu quero fazer para melhorar esse nosso menu eu seleciono aqui vem em estilo e vou mexer no toggle button que é esse botãozinho aqui eu vou mexer aqui na cor de background e aqui nessa cor com a amarela pronto já fica melhor tá vendo? se você quiser alterar o modo desktop para o modo tablet você simplesmente vem aqui em tablet aí você consegue mexer ok? eu vou dar um pouquinho mais de espaçamento nessa coluna eu vou deixar em 80% eu seleciono essa dos redes sociais então cliquei sobre ela layout e o calvin pronto já ficou perfeito o nosso menu e se eu clicar aqui no X ele volta o modo desktop eu clico aqui para esconder e o modo desktop continua normal sem nenhum tipo de interferência então eu clico em publicar vou adicionar a condição ou seja onde que eu quero que apareça esse menu eu clico aqui essa opção significa em todo o site e é essa que eu vou utilizar aqui tem outras opções depois eu posso mostrar para vocês mas por enquanto eu vou manter assim salvar e fechar e aí galera para facilitar a criação do nosso rodapé eu vou deixar essa página aberta eu simplesmente vou clicar aqui vou sair para o painel acho que eu vou sair para uma nova guia então botão direito abrir a nova guia para essa ficar aberta e essa daqui a gente for criar o nosso rodapé como que eu faço para criar o rodapé é bem parecido vou vir aqui em TM Builder também e aí galera vou vir aqui em footer que significa o rodapé conforme eu já expliquei para vocês então eu clico aqui adicionar novo footer e vou estar aqui o rodapé e vou vir em criar o modelo ele já carregou aqui para a gente e igual o cabeçalho ele tem vários modelos que a gente pode utilizar porém não vou utilizar nenhum não eu vou criar do zero junto com vocês então fecho aqui posso fechar aqui também vamos criar do zero lembrando que isso daqui galera quando você for ver a página do site isso aqui não vai aparecer não só está aparecendo aqui porque a gente está editando o rodapé o nosso rodapé vai ficar desse jeito aqui ele é bem tranquilo de fazer então eu venho aqui adiciono uma nova estrutura seleciono ela avançado desativo isso daqui dou um pad de 80 80 o nosso cabeçalho fica grandão fica bonito volto aqui em estilo clássico e na cor coloco a nossa cor primária de fundo e agora eu vou jogando para cá o nosso widget você lembra que eu tinha deixado aberto o nosso cabeçalho eu posso vir aqui e copiar esse como a gente vai utilizar ele no rodapé também então cola aqui vem em estilo centralizo pego também aqui os ícones das redes sociais e cola aqui também vou arrastar para cá vou centralizar e o próximo vai ser um texto que eu vou adicionar então eu venho aqui em título eu arrasto para cá centralizo coloco a tag da tml de IP e aqui eu posso digitar por exemplo delivery ninja 2021 todos os direitos reservados veja que não está aparecendo aqui porque está quase da mesma cor desse azul eu volto aqui em estilo que eu altero para branco eu posso vir aqui diminuir um pouco o peso dele aumentar o espaçamento vamos ver como ficou está bem profissional bem bonito eu vou publicar esse site agora adicionar condição em todo o site quero que apareça salvar e fechar perfeito criamos nosso menu criamos nosso cabeçalho nosso rodapé vamos agora fazer o cadastro de categorias depois cadastrar os nossos itens para vender beleza vamos agora cadastrar as categorias do nosso site então eu vou ter três categorias por enquanto angústia e sobremesas caso você queira ter outras você pode cadastrar tranquilamente eu vou mostrar passo a passo como você faz vou vir aqui sair para o painel wordpress já que temos nosso cabeçalho nosso rodapé vamos vir agora no painel wordpress e vejo que aqui em produtos eu tenho a opção de categorias então clico sobre ela e aqui galera eu consigo ajustar então vejo que por padrão ele tem sem categoria não tem como excluir porém eu posso digitar ele então eu vou digitar e como a nossa categoria base vai ser hambúrguer então eu vou digitar aqui hambúrguer copio aqui colo também seleciono beleza atualizar a categoria então aqui temos a categoria hambúrguer vou adicionar os próximos a próxima ser bebidas a slug não precisa preencher ele preenche automático então eu vou vir aqui adicionar a nova categoria e o próximo vai ser sobremesas lembrando que aqui você pode ir com a pizza açaí qualquer coisa se quiser perfeito temos aqui nossas três categorias categorias cadastradas vamos agora cadastrar os nossos itens Rafael como cadastra é bem simples aqui em produtos eu vim adicionar novo e aqui que eu vou cadastrar os produtos que eu vou vender no caso aí os nossos lanches então o primeiro aqui vai ser um hamburgão hambúrguer de bacon com molho bacon é a vida beleza hambúrguer de bacon com molho eu vou ver aqui nesse site Florentes somente pra gente pegar um texto de teste pra não ter que digitar tudo deixar lá mais longo então copio ele essa descrição aqui galera eu vou preencher eu só vou preencher breve descrição mesmo produto simples eu vou manter e aqui você coloca o preço desse hamburgão vamos supor que ele vai custar 29,99 e aqui você coloca ponto ao invés de vírgula tá aqui inventário você pode ter estoque disso daqui ah só tenho somente 10 hambúrgueres desse em estoque não é muito comum né em delivery mas se quiser registrar o estoque você mantém aqui e depois de vender 10 não vai conseguir vender mais antes que você volte aqui pra atualizar mas por enquanto eu vou desativar isso daqui opções de entrega também não vou mexer produtos relacionados se eu tivesse um outro hambúrguer que é relacionado a esse eu poderia digitar aqui como esse é o primeiro produto que a gente tá cadastrando não tem nenhum então mantenha assim também beleza tudo certinho vou vir aqui ó qual a categoria dele hambúrguer e aqui eu vou definir a imagem desse produto né eu volto aqui na minha pastinha lembrando que essa pasta tá disponível pra download pra vocês com tudo isso daqui pra facilitar lá no nosso grupo do telegram beleza acessa aí porque lá tem bastante coisa legal nos materiais complementares eu vou arrastar todas as fotos pra cá somente pra facilitar então a gente já arrasta tudo hambúrguer os ícones que eu vou utilizar já vou arrastar tudo pra cá que a gente fica tudo dentro do nosso WordPress depois a gente não faz tempo com eles então eu arrasto aqui a foto das sobremesas também e a foto das bebidas então vou pegar vou arrastar tudo pra cá já pra facilitar vou guardar carregar e já volto continuando aqui já carregou todas as imagens pra gente então deixa eu pegar essa imagem desse hambúrguer eu vou cair em definir imagem do produto ele vai aparecer aqui pra gente ó todas as informações estão todas certinhas conforme a gente já mostrei pra vocês eu vou cair em publicar e dessa forma que eu vou cadastrando os produtos aqui no site ok eu vou cadastrar 4 de cada categoria então 4 hambúrgueres 4 sobremesas e 4 refrigerantes 4 bebidas enfim pra facilitar em vez de eu voltar aqui e adicionar novo e cadastrar tudo do zero eu posso vir aqui em plugin se adicionar novo eu posso utilizar o plugin chamado duplicate tá galera ele facilita pra eu criar mais rápido aí seja produtos post qualquer coisa que seja aqui no site até mesmo paginas vem aqui duplicar página é esse plugin aqui eu vou instalar agora eu clico em ativar ele é bem fácil de utilizar ele é só um botãozinho que vai aparecer aqui eu vou mostrar pra vocês eu vou ver aqui em produtos todos os produtos a gente tem um produto cadastrado que é uma alburia que a gente acabou de cadastrar e você vai ver que aparece aqui agora duplicate duplicar enfim isso não aparecia eu duplico aqui aí ele já pega todas as informações aqui pra mim eu só altero em cima então agora por exemplo hambúrguer de frango eu copio isso daqui somente pra o slug não ficar com o outro dou ok e aqui eu altero o preço por exemplo 39,99 a descrição eu vou manter categoria já é hambúrguer já veio setada eu seleciono o próximo deixa eu pegar uma imagem meio bacana aqui deixa eu pegar essa daqui defini a imagem do produto e vou cá em publicar e dessa forma que eu vou cadastrando os outros produtos no site então eu vou duplicando daquele jeito depois caso seja alguma bebida eu vou alterando por aqui sobremesas enfim eu vou cadastrar todos os produtos que basicamente vai se repetir da forma que eu já mostrei aqui pra vocês e daqui a pouco eu volto com tudo cadastrado fala galera já cadastrei os produtos então cada um nas suas categorias sobremesas bebidas cada 4 de cada um ok e vamos continuar agora vamos editar nossa página home criar a página home é bem tranquilo de criar eu venho aqui em páginas adicionar nova e aqui eu digito home eu posso editar outra coisa mas eu gosto de editar home eu clico em publicar porém essa página não fica no home do site direto então se eu acessar aqui visitar site ele vai abrir uma página qualquer página de arquivos não está aparecendo home mas que não tenha nada ainda antes da gente editar ela eu vou vir aqui em configurações leitura e eu vou falar pro wordpress a página que eu quero que abre inicial então seleciono aqui uma página estática a página inicial home eu vou clicar em salvar alterações e aí eu venho aqui em visitar site vocês vão ver que vai aparecer aqui home essa é a nossa página home isso daqui por enquanto não tem nada óbvio a gente vai editar mas eu volto agora pro painel do wordpress e tudo que eu fizer de alteração já vai ir pra nossa página inicial do site páginas todas as páginas deixa ele para isso aqui a parte da minha conta loja finalizar a compra carrinho isso daqui é criado automaticamente quando você está oprimindo o e-commerce ok a gente vai utilizar alguma dessas páginas aqui mas por enquanto não precisa mexer vamos ver somente na home eu clico sobre ela e vou clicar em editar como elemento carregou aqui pra gente tá lá primeira coisa vem aqui em configurações vem esconder título pra ficar totalmente em branco e a gente poder trabalhar aí 100% como elemento então o design que a gente vai fazer é esse aqui beleza então vamos lá vou ver aqui nos widgets então a gente vai ter aqui uma seção de uma coluna então eu adiciono aqui a seção posso selecionar ela altura eu coloco aqui a altura mínima em vez de eu selecionar em pixel ele acaba não sendo tão bom porque pixel é uma unidade fixa então ele pode ser 100 pixels e um monitor pequeno pode ficar legal porém no monitor grande acaba não ficando tão bom eu coloco o VH que ele se adapta melhor a todos os dispositivos vou deixar mais ou menos aqui em 50 na verdade vou deixar 60 mesmo vem aqui em estilo clássico e aqui ó eu clico na imagem e vou colocar uma imagem de fundo tá então tem várias eu vou pegar essa imagem aqui que eu acho legal clico em ser de mídia tamanho preenchimento completo posição centralizado eu vou ver aqui na sob posição de fundo e eu vou colocar uma cor em cima tá então nossa cor de base eu vou deixar mais ou menos assim por que? pra facilitar de ver os textos que a gente vai colocar eu clico aqui novamente arrasto aqui o nosso título centralizo posso colocar ele como H1 e aqui eu vou estar de delivery ninja posso até copiar aqui posso acertar delivery ninja vem aqui em estilo vou alterar a cor pra nossa cor de apoio e a tipografia eu vou utilizar o Passion One aqui é o mesmo da logotipo já também mais ou menos 60 posso ficar com o botão direito duplico essa é a vantagem do elemento com o botão direito posso ir duplicando colando enfim fica com o H2 e eu vou colocar aqui faça o seu pedido online seleciono coloco faça o seu pedido online porém esse eu vou colocar a nossa cor branca e vou diminuir o tamanho por mais ou menos uns 30 pixels posso diminuir um pouco o peso aumenta aqui o espaçamento já mais ou menos assim pronto vamos colocar agora o botão ver pratos vem aqui em botão arrasto pra cá centralizo e vou cá ver pratos aqui eu vou escrever pedidos que a gente vai linkar tudo pra um local só isso daqui ó a gente vai linkar tudo pra um local só esse menu e esse botão também com aqui ver pratos inclusive eu poderia colocar um ícone nesse botãozinho aqui por enquanto eu vou deixar ele dessa forma mesmo tá eu vou colocar o botão atualizar perfeito e eu vou vir aqui em mais e vou adicionar uma nova estrutura já vou selecionar ela vim aqui em avançado e copé de superior de 50 e inferior de 50 pro conteúdo não ficar colado tá nem com a parte superior nem com a parte inferior beleza e aí galera essa seção eu vou vir aqui em ID e colocar pedidos porque quando eu clicar aqui ó ele vai me redirecionar pra cá inclusive com os menus também ó ele vai redirecionar beleza então é dessa forma que a gente criou um link âncora aqui você define o ID e depois nos botões você coloca a hashtag com o nome desse ID e clicando em cima ele leva pra ele aqui a gente vai observar um shortcode então eu edito aqui shortcode e esse shortcode é daquele plugin de delivery que a gente instalou lá no comecinho da aula ó inclusive você pode vir aqui a essa página desse plugin e veja que ele tem dois shortcodes que a gente pode utilizar tem esse daqui e tem esse daqui que é o dois eu vou utilizar esse primeiro aqui mesmo que eu acho que fica mais legal eu copio ele ó eu venho aqui e colo clico em aplicar e depois clico em atualizar para salvar as informações a gente aguarda carregar aqui ó veja que ele não está mostrando nada você fala não deu problema? não aqui ele não mostra porém quando ele está no site eu clico aqui em alterações ele vai mostrar pra gente certinho vamos ver vou aguardar carregar aqui ó já está aparecendo bebidas ó hambúrguer sobremesa está aparecendo aqui também vamos editar um pouquinho essa parte então deixa eu abrir aqui ó vou abrir uma nova guia só pra gente não perder essa tela eu vou vir aqui em e-commerce configurações eu quero mexer um pouquinho nessas cores ó tirar essa cor aqui está estranha como que eu faço? eu venho aqui em food online está vendo? ele está aqui ó food online caso você não tenha achado ele ó food online e aqui eu procuro onde está a cor então venho aqui ó menu layout estilo seleciono procuro onde está a cor esse menu color eu vou pegar a nossa cor de base mesmo copio seleciono venho aqui ó colo perfeito já puxou pra gente eu venho aqui em salvar alterações e aqui eu volto na página eu dou um F5 nela vocês vão ver que essa parte já vai ser ajustada pronto já ficou melhor tá vendo? perfeito inclusive se você quiser alterar todo esse layout que você consegue então por exemplo eu quero duas colunas eu coloco aqui duas colunas salvar alterações vocês vão ver que vai ficar diferente ó deixa eu dar um F5 de novo ó pronto ficou com duas colunas tá vendo? caso você queira dessa forma é uma possibilidade também a gente tem esse layout aqui ó 2020 template eu posso salvar alterações aqui eu volto na página eu fico nesse botão aqui eu dou um F5 no meu teclado que ele reatualiza a página pra mim ó o tempo a gente fica um pouquinho diferente aí você escolhe qual que faz mais sentido eu particularmente gostei mais desse de uma coluna tá? inclusive se você habilitar essas opções aqui ó deixa eu habilitar tudo pra vocês verem o que vai acontecer eu vou vir salvar alterações e aí vai ficar com layout meio diferente aqui tá galera? mas aí vai aparecer o menuzinho ó vai aparecer o menuzinho aparecer isso daqui aparecer essa barrinha isso aqui caso você queira tá? se você falar eu quero deixar desse jeito você pode deixar ah eu quero tirar o menu eu quero tirar alguma coisa você pode ir desabilitando essas opções ó ah então vou tirar isso daqui tiro isso daqui salvar alterações aí a gente atualiza aqui de novo aí você vai dar uma mudada no layout tá? aí você consegue deixar da maneira que você achar melhor eu particularmente vou desabilitar tudo vou deixar somente uma coluna salvar alterações que vai ficar o padrão que foi o que eu gostei mais mas aí você consegue personalizar eu já mostrei pra vocês como faz perfeito? já tá aqui então beleza basicamente a nossa página home tá pronta é bem tranquilo de criar então eu clico aqui no mais ó ele já adiciona aqui o pedido pra mim ele vem pra cá eu vou pegar um hambúrguer com o xerra também ele veio pra cá vamos agora mexer em algumas outras configurações veja que tá aparecendo aqui ó you order eu não quero que apareça isso eu quero que apareça o seu pedido né? mesma coisa se eu minimizar isso daqui e vir no mobile e eu clicar aqui no mais ó e você vai ver que ele aparece também diferente aqui ó eu não sei se aqui não tá aparecendo mas se for no mobile ele aparece ele aparece seu pedido foi adicionado isso aqui aparece em inglês e eu consigo ajustar também como que a gente faz pra traduzir esses campos? vou voltar aqui aumentar eu quero traduzir isso daqui ou qualquer outro campo que eu eu queira traduzir como que eu faço? você vem no seu painel do WordPress vem no plugin se aciona novo então a gente vai entrar na parte de tradução a gente vai utilizar um plugin chamado loco translate pra fazer isso então eu volto aqui no nosso painel do WordPress eu vou utilizar loco translate esse plugin é sensacional tá galera? ó ele deixa eu ver loco translate calma aí a gente digita vamos aguardar carregar? porque ele tem mais de um milhão de instalações ó pronto aqui ó um milhão de instalações esse daqui eu vou clicar em instalar agora e vou clicar em ativar perfeito o carregou aqui pra gente vejo que aparece aqui agora loco translate e aí a gente quer traduzir o que? um plugin então eu venho aqui em plugins e eu seleciono qual plugin eu quero traduzir ele vai mostrar a lista aqui pra gente eu quero traduzir isso daqui ó o food online for o e-commerce então eu clico que é através dele que a gente tá criando essa parte de delivery no nosso site eu vou vir em novo idioma vou vir aqui em criar modelo ok vem em criar modelo vai seguindo passo a passo comigo pra não ter erro tá? já foi criado vamos agora vir em novo idioma vamos adicionar o idioma português Brasil vou clicar em começar a traduzir e aí agora é bem simples eu venho aqui por exemplo esse you order eu copio eu venho aqui cola aqui ele vai aparecer e aqui eu posso traduzir pra seu pedido feito isso eu salvo e se eu voltar aqui e dar um f5 o que vai acontecer? atualizou seu pedido e aí qualquer parte do plugin que você quiser atualizar que ele estiver desatualizado que ele não estiver traduzido na verdade você simplesmente pode vir procurando aqui ou então digita o nome vai aparecer e você coloca a tradução tá? veja que ele tem várias e várias opções aqui ó ah, foi adicionado isso no seu carrinho enfim, tem vários, tá vendo? você não precisa traduzir todos você traduzir o que você vê que tá aparecendo aqui mais um site beleza, galera? vamos agora integrar o método de pagamento então, vamos vir aqui e eu vou colocar o Pix eu já mostrei aqui no canal do YouTube várias vezes como a gente entrega Paypal Mercado Pago nesse vídeo, pra não ficar muito longo eu vou entregar somente o Pix porém, se vocês quiserem eu posso fazer outros vídeos integrando os getters de pagamento se tiver interesse comenta aí embaixo, tá? como que a gente faz pra entregar o Pix? eu volto aqui vim em plugins adicionar novo e aí, eu digito aqui, ó Pix ele é um método de pagamento que tá sendo muito utilizado aqui no Brasil ó eu gosto de utilizar esse plugin aqui, ó eu vou cá em instalar agora e vou cá em ativar e aí, depois que o plugin é ativo o que você faz? você vem aqui em configuração e você vai ter que colocar a sua chave e essa chave você cria lá no seu banco, tá? mas vamos supor que a minha chave seja esse e-mail aqui, ó já coloco o nome de titular do meu nome a cidade que eu tô São Paulo na verdade praia grande, né? mas tinha aqui São Paulo mesmo terminou de preencher aqui as informações vou cair em salvar alterações e pronto e já colocamos o getter de pagamento Pix daqui a pouco a gente faz um teste no final pra mostrar pra vocês que tá funcionando tudo certinho, tá? vamos só agora personalizar algumas páginas vamos personalizar a página de checkout de obrigado pra isso eu vou utilizar um plugin chamado CartFlows então, por exemplo se eu botar aqui no meu site vou cá em finalizar a compra olha o que vai acontecer ele vai vir pra essa página de finalizar a compra porque a gente tá muito zoada, ó eu vou transformar ela nessa página aqui então, deixa eu ver aqui em finalizar a compra pra vocês verem esse é o nosso site modelo, né? ó, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? então, como que a gente faz pra deixar daquele jeito? é bem simples posso até fechar aqui venho aqui vou vir em plugins atila novo e vou pesquisar por CartFlows esse plugin ele permite a gente alterar essas páginas, tá? então CartFlows digito aqui venho aqui, ó em funil builder CartFlows esse plugin aqui é muito top, tá, galera? ó clicar, instalar, ativar pronto e agora, como que a gente faz? é bem tranquilo eu vou mostrar passo a passo agora pra vocês como que você faz veja que ele aparece aqui a opção de você iniciar o assistente porém, acho isso aqui besteira eu vou cair em ignorar a configuração e eu vou vir direto aqui mesmo, ó CartFlows vou vir aqui em Home ok? e aí, eu fico nesse botão aqui, ó etapas vou vir em adicionar nova e vejo que tem algumas etapas então, por exemplo esse daqui eu fico aqui, viu steps ele mostra a página de checkout como fica e a página de obrigado ó eu posso voltar aqui e tem vários modelos, tá? tem alguns modelos só no plano pro você tem que pagar mas não precisa eu vou pegar esse modelinho aqui, ó acho que fica legal ó, ele vem lá no page vem em checkout e a thank you page essa long page a gente vai precisar mas tem que importar tudo então import flow eu vou colocar aqui, ó funil de checkout você pode ficar com qualquer nome que você quiser, tá? e vou cair em importar flow carregou aqui pra gente aqui tem a long page, tá? eu vou selecionar vou excluir que eu não vou utilizar então, excluo vamos editar o checkout e a thank you page beleza eu seleciono aqui, ó porque é editar e eu consigo editar esse design de duas formas eu consigo vir aqui, ó enable design settings e ajustar por aqui ou de uma maneira mais simples eu venho aqui, ó editar com o elemento lembrando que eu recomendo que você coloque um produto no carrinho e por que colocar produto no carrinho? porque aqui, ó na página de checkout já vai aparecer com todas as informações certinho, tá? caso você não tenha nada no carrinho e não mostra nada então se você não tiver ainda você vai lá seleciona algum produto e coloca no carrinho ok? deixa eu vir aqui em configurações eu vou cá esconder em título eu posso vir aqui dali eu vou excluir essa coluna vou excluir essa também isso daqui eu centralizo posso excluir esse outro ó, botão direito excluir eu seleciono essa seção vem em estilo vem aqui em personalizar e coloco esse e aqui eu vou estar finalize finalize seu pedido ok? posso colocar o amarelinho? vai ficar bonito também tanto faz, tá? pra você ver que faz mais sentido pra você agora eu vou clicar aqui e aqui a gente consegue ajustar esse layout então eu vim aqui em estilo a cor primária vai ser essa cor a cor do texto vai ser ela também o cabeçalho não vou mexer campo de entrada também não vou mexer posso mexer nos botões então o fundo posso colocar um mais claro ok a parte de pagamento eu posso mexer mas por enquanto já tá legal assim ó já gostei já ficou bem clean bem leve isso aqui eu vou excluir ó nossa página já foi editada tá? caso você queira mexer mais alguma coisinha você pode vir aqui ajustando mas eu acho que assim já ficou legal eu vou atualizar eu clico aqui e vou clicar em sair para o painel e vou editar a página de obrigado agora pra quando o usuário finalizar compra o nosso site eu venho aqui ó voltar ao passo de edição e vou selecionar volto mais um ó back steps vem aqui tem que o page clica em editar e vou estar a nossa página de obrigado que é a nossa tem que o page cá está com o Elementor perfeito já carregou aqui pra gente primeira coisa que eu vou fazer eu vou selecionar eu vou alterar esse fundo deixar mais personalizável vou selecionar esse esse widget aqui também ó vem aqui altero o conteúdo vou ajustar também então eu posso deixar amarelinho e esse branco vai ficar bonito e aqui você pode colocar pedido feito com sucesso enfim você personaliza da maneira que você achar melhor tá galera clique no botão abaixo e fale com de nossos atendentes e aí o que você faz você vem aqui botão arrasta pra cá opa arrasta pra cá e eu vou colocar aqui no whatsapp já pra facilitar pro usuário né então ele clicando aqui já vai falar direto pro seu atendimento lá no whatsapp pra ir direto pro whatsapp a gente precisa criar um link de whatsapp como criar esse link você vê nesse site chamado convert.com tá aqui você coloca o número de celular que você quer que o usuário fale aqui uma mensagem caso você queira colocar clica no botão gerar link copia volta aqui cola lembrando que o usuário tá saindo fora do nosso site então sempre vem opções do link e coloca pra abrir nova janela outra coisa importante é você vir aqui no ícone selecionar biblioteca de ícone e digitar o whatsapp pra inserir posso aumentar um pouquinho o tamanho aqui perfeito outra coisa vou selecionar isso aqui também vir almoçado dou um pad na direita e esquerda de 20 você fala fel tá aparecendo essa mensagem aqui tá dando erro não ele não tá aparecendo nada aqui porque a gente não comprou nada quando comprar ele vai mostrar aqui o produto certinho tá então isso aqui precisa mexer isso aqui eu vou excluir perfeito nossa página de obrigada tá editada eu posso vir aqui e sair para o painel então a página de check-out obrigada tá pronta a página de carrinho galera eu já mostrei aqui no canal como edita mas eu vou mostrar de forma rápida para vocês para vocês você pode vir aqui em páginas mesmo todas as páginas ó clica aqui em carrinho e aí eu vou colocar modelo Elementor na agulha total ok ele já vem padrão com o e-commerce mesmo ó a gente que tá aparecendo aqui ó o shortcode mas se você tá aqui está com Elementor você consegue digitar essa página direto aqui ele tá mostrando que o carrinho tá vazio mas se a gente tivesse um carrinho já mostrar aí que está achando pra gente não tem muitas opções de edição beleza mas se você quiser editar mesmo aqui você tem que instalar alguns plugins para fazer isso tem uns plugins de coco block que tem o Willys para página de carrinho e tem também o plugin chamado o Elementor esse plugin já mostrei como utiliza aqui no meu canal e ele permite alterar essa página depois acho que vou deixar no card aí pra vocês você vai lá nesse vídeo que eu tenho aqui no meu canal que você vai ver como que você estiliza essa página certinha que aí você vai instalar o plugin vai vir os Willys vou voltar aqui para o painel então esse aqui está ok vamos ver se funcionou primeiro galera volta aqui em card flows vem em configurações para habilitar esse funilzinho que a gente criou tá então deixa eu voltar aqui eu vou vir em configurações checkout global vou colocar checkout page que foi o que a gente criou salvar configurações vou voltar aqui para o site então visitar site e agora eu vou adicionar então por exemplo eu vou querer um sprite e vou querer com hambúrguer óbvio que é um burger de bacon vou adicionar também eu posso adicionar uma sobremesa caso eu queira o macarrão adicionei tudo apareceu aqui para a gente vou clicar em finalizar compra vou até mostrar a vercar para vocês ele está dessa forma também descontregulada mas depois você vai na minha aula que eu tenho no meu canal no youtube eu mostro passo a passo como edita essa página vou vir aqui em concluir compra e nosso checkout page está totalmente personalizado tudo certinho vamos continuar galera tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês integrar pagamento personalizar páginas vamos agora personalizar os campos do checkout porque você fala Rafael eu não quero pegar por exemplo cidade estado do ICEP eu quero só pegar endereço ou então eu não quero pegar telefone ou não quero pegar informações adicionais enfim você escolhe o que você quer pegar do usuário porém o comércio você não consegue mexer nisso daqui porém instalando esse plugin checkout filter a gente vai conseguir personalizar exatamente esses campos e você consegue colocar o que você quiser aqui beleza então vou vir aqui em painel vou vir em plugins adicionar novo e aí eu vou instalar esse plugin que é o checkout field for commerce beleza ele é bem top tá galera bem fácil de utilizar esse plugin aqui vou instalar agora e vou cativar perfeito já carregou aqui pra gente e aí como que eu faço para personalizar os campos vem aqui o commerce vem aqui checkout form ele foi habilitado esse campo depois a gente só esse plugin aqui aparece nome sobrenome nome da empresa nome da empresa não quero então eu vim aqui seleciono remove pronto país endereço telefone aparece tudo aqui você vai selecionando qual você quer qual você não quer depois vamos supor que você quer um outro campo você poderia adicionar também como que você faz para adicionar esse outro campo tem aqui que tipo de campo é um campo de texto então campo de radio você vai dar opções para o usuário você seleciona a opção é retirada ou entrega aqui vou colocar aqui opções de entrega é um campo obrigatório se você se você se você tá despreta total deixa tudo marcado só vai fechar só pra vocês entenderem como que funciona ele já vem pra cá opções de entrega deixa eu ficar editar nele vou colocar aqui entrega pra ficar bonitinho opa entrega escrevi errado aqui salvar e fechar vamos agora lá no nosso check out então visita site eu vou selecionar aqui posso selecionar por aqui ou por aqui tanto faz finalizar compra e vamos ver se entrou certinho cadê e já aparece aqui opções de entrega só aparecer uma opção deixa eu voltar aqui editar deixa eu adicionar mais uma aqui é uma opção só aqui é outra opção perfeito só vai fechar e agora eu dou um f5 aqui de novo olha que legal já parece aqui opções de entrega eu quero que entrega ah não eu quero retirada beleza aí você dá essas opções pro usuário e aí tem todas as opções que você está ah não quero pegar país é besteira então seleciona aqui edita você pode vir aqui remover desabilitar enfim beleza dessa forma que faz só uma coisa tem incomodando aqui tem endereço deixa eu ver esse endereço dois eu não quero isso daqui então seleciona eu vou desabilitar eu salvar configurações você vê que esse campo vai sumir vou dar um f5 ele sumiu pronto tá vendo e você vai personalizando personalizando na maneira que você achar melhor agora se você quiser você pode configurar o frete como você vai entregar somente para a sua região você pode colocar uma taxa fixa do motoboy então como que faz eu vou vir aqui mesmo painel do wordpress vou vir em o commerce configurações caso você queira você pode instalar e configurar os correios eu já mostrei aqui no canal em vários vídeos como faz no meu treinamento site também eu mostro como faz passo a passo bem mais completo no canal do youtube você pode verificar mas aqui vou mostrar de uma maneira simples como faz direto pelo e-commerce então aqui entrega adicionar a área de entrega aqui você pode falar na sua cidade então por exemplo são paulo só um exemplo as regiões eu para brasil mesmo aqui ou então você poder selecionar o estado são paulo ou caso você queira pegar uma cidade você tem que digitar no google faixa de set e o nome da sua cidade por exemplo a grande onde estão morando aí ele vai digitar a faixa de set de toda cidade começando do primeiro set e do último e aí o que você faz você vem aqui limitar para set específicos você coloca o primeiro set três pontinhos reticências até o último set ele vai pegar o set de toda essa cidade mas por enquanto para facilitar a bolsa são paulo beleza vou adicionar o método de entrega e eu tenho frete grátis eu tenho retirar no local e taxa fixa no nosso caso acho que faz sentido deixar retirar no local então adicionar de entrega usuário compra online e retirar na nossa loja e vou adicionar outro método de entrega chamada taxa fixa adicionar método de entrega editar e aqui eu vou renomear para motoboy que fica melhor e o custo vai ser 10 reais pronto salvo alterações tudo salvo tudo bonitinho vamos fazer um pedido agora no nosso site e ver se realmente tudo está funcionando então já estou com três pedidos aqui galera deixa eu posso adicionar mas para finalizar a compra para a gente poder adiantar aqui ok está aparecendo aqui eu vou passei todos esses dados já volto já preenchei os dados aqui tá galera tudo bonitinho e aparece a opção de retirar no local ou motoboy se eu colocar motoboy o volume pedido já aumenta não ficou 49 99 se o carregar no local ele diminui aqui para mim a usuária tem essa opção se tiver o cupom ele consegue colocar aqui e vou finalizar a compra pronto pedido feito com sucesso ele consegue utilizar aqui o QR code ou código para poder pagar via Pix vem tudo bonitinho aqui e aparece o botão de falar com o whatsapp ok deixa eu voltar aqui para o site lá para nossa home page está tudo funcionando eu só quero mostrar mais uma funcionalidade aqui para vocês antes de eu finalizar esse vídeo que é isso daqui deixa eu adicionar de novo o nosso guaraná como a gente fez a compra ele sumiu o pedido que estava aqui anteriormente duplo e agora eu vou querer um mousse de morango coloquei aqui beleza já veio nosso pedido se você quiser alterar esses links aqui alterar essas cores o que você pode fazer via microtamer que é um plugin e aqui no meu canal no youtube tem aula de como utilizar esse plugin ou então você vem com o botão direito e inspecionar aí você precisa ver um pouquinho de código mas é simples você selecionando aqui e clicando em cima desse dessa partezinha aqui galera se você procurar aqui você vai encontrar cor e você consegue alterar a cor tá vendo eu vou deixar um preto mesmo aí você copia esse código copiar copiar tudo isso daqui aí você tem que vir aqui em personalizar pra poder aplicar se eu atualizar a página que some eu tenho que vir em personalizar vem CSS adicional e colo e aí ele alterou aqui pra mim se eu tirar aqui vocês vão voltar ao normal eu colo aquele código ele altera posso clicar em publicar deixa eu voltar aqui você fala eu quero alterar o botão também então eu clico aqui eu seleciono lembrando galera que é mais fácil de fazer com microteme porém já tem um vídeo de microteme aqui no canal não faria sentido eu ficar mais íntimo explicando microteme nesse vídeo aqui depois você fala no meu canal no youtube pesquisa pela aula de microteme mas caso saiba pode ou quiser fazer dessa outra forma aqui você pode fazer deixa eu só pegar nossa corzinha de base mesmo pegar essa cor aqui eu venho em background tá vendo então selecionei aqui selecionei o botão vem em background cola cola e cola a nossa cor lembrando de colocar o hashtag ele alterou aqui pra gente eu posso copiar tudo isso daqui até aqui copiar eu volto aqui dou um enter nessa parte tá então você não mexe nada nesse código e cola pronto ele altera e aí você consegue fazer o preço aqui também é a mesma coisa vou até mostrar pra vocês lembrando que como que eu tenho é mais fácil depois você vai no meu canal no youtube e pesquisar o de microteme mas só pra adiantar selecionei eu procuro a gente tem a cor tá aqui a cor opa cadê a gente voltar aqui a cor deixa eu pegar clicar aqui em cima deixar o preto mesmo aí eu copio isso daqui botão direito copiar eu volto ali no personalizar e cola tá bom tá bom olha como ficou bonitinho se eu vier aqui atualizar a página vocês vão ver que isso aqui já tá funcionando tá já entrou nas nossas configurações beleza galera e é dessa forma que ficou o nosso site delivery e eu mostrei passo a passo pra vocês tanta parte de cadastro de produtos tudo como a gente crie esse site delivery aqui super completo tá mostrei aqui a página de checkout a página de obrigado se você quiser personalizar a página de carrinho já tem vídeo aqui no canal do youtube se você quiser personalizar aqui com o micro tema tem vídeo aqui no canal do youtube também tá mas aqui já tá funcionando se você quiser utilizar alguém aí no seu delivery ou o delivery do seu cliente você consegue aplicar isso aqui tranquilamente beleza fala galera e como vocês viram aqui esse site delivery é bem completinho tá ficou somente uma página mas uma página bem legal ó a gente clicando aqui ele tem o nosso link em âncora que eu mostrei pra vocês mas ele fica tudo aqui os índios numa página e é bem tranquilo pro usuário navegar fazer o pedido dele tá lembrando também que no mobile ele já é todo otimizado pro mobile tá então você pode abrir no seu site ó ele aparece o ícone de carrinho o ícone de checkout tudo bonitinho pra você poder configurar e vender online tá aí você pode aplicar esse site de vida aqui pra vender qualquer tipo de produto de comida né é vender bebida caso você queira vender açaí vender pizza hambúrguer enfim as possibilidades são imensas tá e o legal você pode oferecer isso pra um cliente e vender esse site delivery tá bem na moda aí e eu tenho certeza que tem vários delírios aí na região que você mora tá ficou bem completinho mesmo tá galera e se você curtiu esse vídeo curtiu esse conteúdo já faz o seguinte esmaga o dedão like se inscreve no canal dá um trabalhão gravar esse tipo de vídeo pra vocês mas os comentários vale super a pena aproveitando também comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo quais outros vídeos você quer ver aqui no canal e se você tiver alguma ideia ou quer que eu traga novos vídeos de delivery futuramente comenta aí embaixo também porque eu sei umas 3 4 formas de fazer site delivery diferentes dessas dessa daqui que fica tão boas quanto também beleza eu posso fazer futuramente pra vocês caso vocês tenham interesse e o seguinte galera vou deixar o link na descrição pra vocês aí das minhas redes sociais e também dos meus treinamentos tá caso você quiser aprender mais sobre WordPress Elementor Criação de Sites eu tenho dois cursos lançados tudo passo a passo com material complementar com grupo de suporte eu vou deixar o link na descrição depois você acessa aí entra nos treinamentos dá uma olhada e se você achar que faz sentido pra você vem fazer parte porque todo o conteúdo do curso tá tudo passo a passo tudo mastigado o conteúdo é bem top mesmo beleza você chegou até o final aqui cara muito obrigado pela audiência um abraço e até a próxima valeu